Sou do canal da Meg, Validades, invadi aqui um pouquinho, né? Então, gente, eu vou ensinar pra vocês hoje a fazer sorvete. Então, pra minha base, eu vou precisar de 3 cremes de leite. 3 cremes de leite, bem gelado, tá bom? Bem geladinho. Isso aqui vai ser minha base. Vou precisar de leite condensado e suco da sua preferência. Bora lá pra receita? Então, aqui dentro eu já coloquei... Tá vendo? Aqui dentro eu já coloquei as 3 caixinhas de leite condensado. E também vou precisar de emulsificante, porque eu quero que tenha mais, né? Então, eu vou colocar uma colher. Como eu já tinha colocado aqui dentro, que eu esqueci que eu ia gravar, né? Colocar aqui dentro. Então, uma colher, vou colocar. E vou bater até virar chantilly. Olha, levantei aqui, ó. Fez um biquinho, tá vendo? Já tá pronta a nossa massa. Então, agora vamos lá colocar o sabor. Agora, vou dividir a minha massa, tá vendo a minha massa? Bonita, ó. Minha base. Massa não é base, né? Vou dividir ela agora em potinhos pra gente fazer os sabores. Ó, galerinha. Ó como que ficou essa massa. Essa base, ó. Cremosa. A cremosidade dela... Não tem pra ninguém. Então, eu vou colocar essa base. Vou colocar dentro de um pote. Vou tanto com os três pra dar um saborzinho. Chocaste não, nossa, tô doida. Dente condensado. Só um pouquinho. Pra dar um sabor, pra não ficar muito doce. Pronto. Então, vou misturar. Esse aqui, eu vou fazer com o sabor de limão. Você não gosta de limão. Colocar o suco de limão. Aí, eu vou dosar conforme eu quero. Misturo aqui. Pronto. Vamos, um pouquinho. Pra dar um sabor. Aí, eu fiz esses três sabores. Morango. Limão. E maracujá. Só que aí, você faz o tanto que vocês quiserem. Vem, né? Aí, eu coloquei em cada um um pouquinho de leite condensado. Aí, eu coloquei mais um pouquinho. Vocês colocam leite condensado a gosto. Então, eu vou esperar gelar. Depois, eu mostro pra vocês como que ficou. Com o geladinho. Maracujá. Será que eu consigo fazer o plano dele? Coloca aqui, Lu. Coloca aqui. Não sei fazer bola. Não sabe fazer bola, Suzy. Amadora, gente. Não sei fazer bola. Fico no lado. Aí, Suzy. Tá ficando especialista em gravar vídeo. Suquilho. O que é? Suquilhos? Sequilhos. Sequilhos. Servete. Tá ficando bola cozinha, Suzy. Comer comigo mesmo. Quem não gosta de comer, né? Ó. O seu já ficou na hora, gente. Não ficou bonito, igual, né? Com dorinha. Ah, mas tá uma delícia. Aí, você pode pegar o... Essa cordinha e colocar por cima, assim. Só um pouquinho. Coloca aí, Suzy. Você vê como eu coloquei. Então, tá bom. Coloca aí. Só colocar um pouquinho por cima, ó. Que delícia! Bora experimentar um pouquinho, pra nós ver como que ficou. Quer, mãe, experimentar? Essa é doce. Vamos ver. Tcharam, 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 tcharam. Hum, delícia. Ficou bom? Maravilhoso. De morango. Vamos ver morango agora, que tá aqui embaixo. Salta os cachorros! Vai lá, Suzy. Olha, meu amor. Ó. Hum, que delícia. Hum, de limão. Peraí, deixa eu ver se eu acho de limão aqui, peraí. Gente, não posso colocar bagunce lá atrás, não, tá? Hum, uma delícia. Tá parecendo que eu coloquei fruta de verdade. Ficou muito gostoso. E, uma receitinha aqui, gente, de... eu vi na internet, mas fui experimentar, né? Que é sorvete de pipoca, pra quem gosta de pipoca. Então, se vocês quiserem essa receitinha, deixa um like e comenta aí nos comentários se vocês vão querer a receitinha. Então, esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Dá um like. Assina o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal. E se já lembrou também, gente. Se não são inscritos, quem quer ir para a queda aqui no nosso canal, que não foi inscrito, vem fazer parte dessa família, vocês vão amar. Tá? Ajuda nós aí, tá bom, gente? Deus abençoe a todos. Gratidão. E até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau.